Estou recebendo a visita do doutor Leomar, delegado de polícia, uma pessoa humilde, fantástica, viu? Eu nem sabia, ele estudou antes de ser delegado aqui no município de Ariquemes, passou do concurso e retornou para o município de Ariquemes. Doutor, obrigado, veio fazer uma visita aqui, acabei te pegando de surpresa aqui, seja bem-vindo, é uma honra, viu? Obrigado, na verdade, fizeram o convite e compareci aqui, eu vim aqui, né, conheci vocês e eu vejo com o trabalho de vocês a importância de divulgar aqueles casos bem-sucedidos à polícia, é importante sair para a sociedade e nós estamos aqui de passagem, estamos com um novo projeto agora em Buritiz, já está acontecendo para lá. O senhor ficou um tempo aqui em Ariquemes, foi para Cujubim, agora está indo para Buritiz, é isso? Então, veja bem, eu, como o senhor me perguntou, eu comecei a estudar em Ariquemes, né, iniciei a carreira aqui na FAAAR, iniciei a fazer direito, fui para Porto Velho, passei em alguns concursos e assumi a carreira de delegado agora, no último concurso e fui trabalhar na fronteira, tinha um projeto da Polícia Civil na fronteira de Rondônia, fiquei lá na temporada, estou retornando para a regional, trabalhei, passei por Cujubim e agora voltando a Buritiz, que é uma cidade também, que eu já tenho familiares, já tenho algumas raízes lá. Bom, a FAAAR que deve ficar feliz com isso, viu? O aluno nosso passou no concurso, é aluno da FAAAR, agora é delegado de polícia, viu? Então, imagine o pessoal da FAAAR, o orgulho dos professores, o orgulho da equipe da FAAAR, viu? Impressionante, viu? E parabéns, mas ainda requer muita dedicação, né? Na verdade, é uma longa história, né? Que foi plantada aqui há muitos anos e de sucesso. Tem outras pessoas também, né? Outros colegas que seguiram, trilharam o mesmo caminho, os colegas viraram advogados, outros delegados, outros estão ainda pleiteando outras carreiras. Mas é importante voltar, voltar na cidade, gente, que eu fico bastante orgulhoso de voltar, tem que visitar a faculdade, visitar os professores e aquele sonho que eles plantaram, a gente está concretizando agora, agora dá continuidade, né? Agora é interessante, vale salientar aqui, isso, por exemplo, essa profissão, né? Tem que estar no sangue, tem que ter amor, porque não tem hora, né? De noite, de manhã, de madrugada, final de semana, tem que largar a família. Esses tempos atrás, nossa equipe acompanhou aquela operação de sucesso por parte do doutor que coordenou as investigações, aquele senhor que foi queimado dentro de uma residência, nós mostramos na íntegra, né? Levantando de madrugada, dando o bote certeiro, fazendo as investigações, quer dizer, tem que estar no sangue realmente, né? É, a profissão do delegado requer não só conhecimento, como uma dedicação exclusiva, né? É, muitas vezes, tem que sacrificar a sua vida pessoal, mas é importante, é, pra sociedade, o impacto de você conseguir colaborar. Hoje, por exemplo, na hora do meu almoço, recebi a ligação de Buritis, tem um homicídio lá, nós estamos descendo, tentando desvendar esse caso, já a equipe que está comigo, no trabalho da Polícia Civil, estão voltando, já nem vão chegar em Buritis, já vão desviar no caminho, tentar elucidar mais esse crime e mostrar pra sociedade que é o trabalho da segurança pública, né? Acontece os fatos e a polícia tem que buscar, e isso é importante. Só que exige, sim, uma dedicação, mas é um trabalho muito prazeroso, você conseguir desvendar um crime, elucidar, materializar aquelas provas e apresentar pro judiciário, pro MP, realmente é gratificante a função. Contribuir com a justiça, né? Exatamente. Agora, se imaginava lá atrás, no passado, voltando lá atrás, que um dia seria delegado, já estava no sangue isso aí lá atrás, o desejo já era esse? Ou, de repente, deu uma mudança na vida, o curso mudou? Na verdade, a gente inicia a carreira cheia de sonhos, né? Você começa a estudar e começa a ter os sonhos, eu comecei estudando bastante e não tinha definido a área ainda. Antes de ser delegado, passei pelo concurso de analista do Ministério Público que conseguiu abrir um pouco a visão do mundo jurídico, e aí realmente eu tinha uma passagem pra polícia como agente de polícia, um curto período, e nessa função que me antecedeu como analista do Ministério Público, eu abria a visão jurídica e realmente me identifiquei com a carreira de delegado. Acredito que vou passar uma boa temporada dedicando à polícia aí. Estudar só pra alguns casos específicos, mas a função é realmente importante pra sociedade e me engrandece, né? Conseguir colaborar com o meu trabalho, né? A função que eu gosto. Eu tô achando que o senhor não vai parar por aí não, viu? Passou em vários concursos, agora delegado, já já é um promotor, um juiz ou um delegado da Polícia Federal, viu? Não sei de onde que tá indo aí, parabéns, viu, doutor. E assim, sucesso, nós sabemos que ser policial aqui na região do Vale do Jamari não é fácil, né? Nós temos uma região atípica de fronteiras, né? Então, área rural muito extensa, realmente, isso requer muito do ser humano, do profissional, a gente sabe que não é fácil. Mas sucesso na empreitada, viu? E sucesso em Buritiz, viu? Muito obrigado e a gente sempre tá tendo essa abertura, essa nova visão, né? De segurança pública, de contar com a sociedade, contar com tudo aquilo que colabora pra investigação, nós temos essa abertura e a gente percebe isso aí no dia a dia, essa confiabilidade, né? A polícia trabalha com informações e as pessoas de bens não podem ceder. A gente tem que somar e combater o crime. Vai acontecer o crime, mas nós vamos aos poucos minando. E esse é o nosso propósito. Nesse novo projeto de Buritiz, vamos encampar um trabalho lá que já tá em andamento, Consegui somar e tomar disposição aí. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Entrevistei o delegado de polícia, doutor Leomar. Então tá certo, atuou aqui em Ariquemes, foi em Cujubim e agora está indo para Buritiz. Então tá certo nesta nova missão.